Meus amigos, o Santos voltou a investir na contratação do goleiro Tadeu de 31 anos, que foi capitão do Goiás no último campeonato brasileiro, foi rebaixado com o Goiás no Brasileirão do ano passado, mas o Tadeu é um dos alvos para que dispute posição com o João Paulo, não só o Tadeu, o Rafael Cabral também, mas o Santos resolve investir, aumentar a proposta pelo Tadeu, vou te contar aqui valores que eu fiquei sabendo da primeira proposta, vou te contar o que eu descobri desse aumento da proposta e do que falta ser discutido, lembrando que primeiramente a informação que o Santos voltou a fazer proposta pelo Tadeu foi do portal Meu Peixão, a gente apurou em cima da informação do portal Meu Peixão para deixar bem claro aqui, tá certo? Eu sou Fabiano Farah, você está no isso só da Santos Oficial, já se inscreveu? Inscreva-se, ative as notificações para não perder nada de bastidores do Santos. Meus amigos, obrigado, já chegamos a 30 mil inscritos, ultrapassamos 30 mil inscritos, e obviamente que atingimos metade do nosso objetivo, tínhamos um canal com 60 mil, você já sabe que me acompanha, deu problema, mas estamos aqui nos bastidores do Santos, dando a mão para o Santos, acompanhando o Santos, e você está me reencontrando aqui na plataforma, então, estamos juntos, senta o dedo no like e comenta, Tadeu ou Rafael Cabral? Qual dos dois pode ganhar a titularidade de João Paulo? Ou disputar de igual para igual com o João Paulo uma vaga no gol do Peixe? É isso que eu quero saber de você neste conteúdo enquanto eu te dou a informação. Repito, a informação inicialmente foi dada pelo portal Meu Peixão, que conhece de bastidores, principalmente da gestão Marcelo Teixeira. A gente apura, obviamente, com algumas outras fontes. A princípio, o Santos que tem um novo preparador de goleiros, que é o Oscar Rodrigues, que trabalhou com o Rafael Cabral, no Trí da Libertadores, era ele o preparador de goleiros. Isso não significa que o Arzu será demitido, ele segue, pelo que eu sei, na comissão técnica fixa do Santos, com o Marcelo Fernandes, com o Carlito Macedo, pelo que eu fiquei sabendo também, eles seguem compondo uma comissão técnica fixa e o Carilli foi trazendo preparador de goleiros, auxiliares, scout, o Carilli foi montando a comissão técnica dele, que vai ser a principal, a contratada para reconstruir o Santos. O Oscar Rodrigues trabalhou muito tempo com o Rafael Cabral. O Santos tem de encontrar uma brecha, algo, no contrato do Rafael Cabral, que possa trazê-lo sem custo, porque o Santos tem que optar. O Santos opta por onde gastar o pouco dinheiro que tem. Se aparecer com uma venda do Marcos Leonardo, que é um assunto que eu vou estar debatendo lá, no Issa da Santos, debate com vocês, terminou esse vídeo, corre para lá também, porque tem novidade sobre a saída do Marcos Leonardo, com o dinheiro que pode entrar do Jean Lucas, e o Bahia deve oficializar a proposta ainda essa semana, que eu já contei para vocês, inclusive num vídeo aqui da playlist Santos FC 2024. Então, tem uma série de coisas que o Santos precisa optar. Então, o Rafael Cabral, o Santos, até pelos 33 para 34 anos, pela identificação e tal, tenta arrumar uma brecha. De repente, renova o empréstimo do João com o Real Valladolid, porque é do mesmo dono, Cruzeiro e o Real Valladolid. É do Ronaldo Fenômeno, né? E tenta essa estratégia. Mas, paralelo a isso, o Santos, que já tinha recebido um não do Goiás, porque ofereceu um milhão e meio de reais pelo empréstimo de um ano, e mais um milhão e meio de euros, queria fixar os direitos do Tadeu. E o Goiás, riu da proposta, tem todo o direito, é um ativo deles. O Goiás recusou a primeira proposta, também mostrei para vocês aqui, se você cavucar a playlist Santos FC 2023, porque está lá em 2023, olha quanto tempo a gente fala isso, você vai ver essas informações que eu estou repetindo aqui, só para ratificar, e os caras não quiseram. Aí o Santos voltou à tona, tá? O que se discute no momento? É o empréstimo de um ano do Tadeu, durante toda a temporada de 2024, e aí o Tadeu não enfrentaria o Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro, existiria essa trava de segurança para o Goiás, e até um acordo de cavaleiros, né? Se ele tivesse que enfrentar, aí o Santos teria que pagar uma multa alta, está se discutindo isso, esse empréstimo, já é definido primeiro o empréstimo, e ao fim da temporada 2024, se discute se o Santos vai ter um direito fixado, né? Para comprar o Tadeu pelo Goiás, ou se o Santos terá a obrigação de pagar pelo Tadeu ao fim do empréstimo de uma temporada, tá? Vou dar uma agitadinha aqui na câmera rapidinho, isso. Então, é esse detalhe que hoje vem sendo discutido entre a diretoria do Santos e o Goiás, tá? A questão salarial com o Tadeu, ele se encaixa, né? Dentro da nova política do Santos, que tem um teto de 350 mil, tal. Não estou falando de teto, não, tá? A gente está falando que ele se encaixa nesse perfil dos jogadores que o Santos pode honrar os compromissos, né? Até pela pouca exposição que o Santos vai ter, assim como o Goiás vai ter. Vai disputar o Campeonato Goiano e vai disputar, né? Acho que o Goiás está na Copa do Brasil, né? Uma competição a mais. Só que para o Tadeu é uma oportunidade de vir para um centro como o São Paulo, enfim, de participar da reconstrução do Santos, de repente, de construir a história dele no Santos também, né? Então, é isso que deu uma avançada. Eles estão por estes detalhes, tá? Obviamente que um milhão e meio de euros não será o valor fixado, será um valor maior, tá? Me disseram que circula entre dois milhões e dois milhões e meio de euros o valor que o Goiás quer fixar como obrigação de compra do Tadeu, que tem 31 anos. O Santos tenta dar discurso, tenta baixar um pouquinho o valor, ficar em dois milhões, um milhão e oitocentos mil euros, tal. Até pela idade do jogador, vai fazer com 32 anos. Essas coisas. Mas certo é que o Cariri pediu, o Oscar Rodrigues pediu, o Santos está buscando o goleiro. E o Tadeu é o sonho do Santos, é o goleiro que o Oscar quer também. Também quer trabalhar com o Rafael Cabral. Bom, mas e o João Paulo fará? Gente, o João Paulo, ele é considerado um ativo do clube também, tá? O João Paulo, vindo, por exemplo, o Rafael Cabral e o Tadeu, né? Até porque o Vladimir não deve permanecer no Santos, o Mazote, o Diógenes, não tem condições ainda, né? De segurar esse rojão, que é a meta do Santos. Isso já foi provado, já foi identificado pelo Galo, tá? Obviamente que vai haver uma disputa saudável. Porém, o João Paulo tem um mercado. É o mais novo, o mais jovem deles. O João Paulo tem um mercado. Ele pode se transformar num ativo do Santos para o meio da próxima temporada, tá? Então, já teve até a sondagem do Benfica, o João Paulo. Já contei para vocês também. Então, é isso. O Santos avançou pelo Tadeu. Está por detalhes para acertar com o Goiás, com o jogador, está tudo certo. E está aguardando uma brecha, de repente, uma composição com o Cruzeiro pelo Rafael Cabral. Se acertar com o Tadeu primeiro, fará? Continua mirando o Rafael Cabral? Só se ele vier de graça. Só se ele vier de graça. Só se ele conseguir se desvincular do Cruzeiro. E se houver uma possibilidade de renovação do John lá no Real Valladolid. Ou o John, sei lá, depois, meio do ano, vem para o Cruzeiro. E o Rafael Cabral vem para o Santos. Só se houver uma composição, tá? Se der errado com o Tadeu, que existe essa possibilidade, embora tenha avançado bastante, pelo que eu sei, aí o Santos continua mirando o Tadeu. Por isso, o Santos negocia paralelamente. São duas situações diferentes que o Santos negocia, porque o Santos quer um goleiro que dispute de forma saudável a posição com o João Paulo. Não quer deixar o João Paulo, único e exclusivo dono da posição. Então, o que é fazer é sombra para o João Paulo. Ah, mas o João Paulo, sombra, fará goleiro que participou do rebaixamento do Santos, porém, evitou que esse rebaixamento chegasse antes. A gente não pode descartar aqui o que foi o João Paulo para o Santos nesses últimos três anos. A gente chegou até a pedir o João Paulo na seleção brasileira, cara. De tanto que ele agarrou. Mas eu também entendo que o João Paulo precisa de uma sombra. Precisa disputar a posição. É preciso ter goleiros que apresentem outros recursos que tornem a titularidade no gol do Santos um campeonato à parte. O cara melhora no quesito saída de bola, outro melhora aqui também. Isso, aí saída com o pé, saída com a mão, enfim. Você torna ali uma competição saudável. E o Santos precisa disso no gol. Não pode deixar o João Paulo dono da posição e pronto. Isso não significa que o João Paulo não agarre bem. Não é isso que eu estou falando. É a minha opinião. A sua estou lendo aqui embaixo. Então a gente está acompanhando esse lance do Tadeu, goleiro do Goiás. O Santos fez uma segunda investida e pelo que eu sei, segunda e última investida. Se não sair negócio dessa vez, deram uns passinhos para frente. Mas se não sair negócio dessa vez, aí o Santos não deve voltar na carga com o Goiás pelo Tadeu. Está certo? E o Tadeu quer voltar? Quer vir para o Santos? Fará? O que eu sei é que sim. Por isso que o Santos insiste tanto. Grande abraço e até o próximo conteúdo. Valeu.